Vocês já viram já o currículo do 3-8-ão? Vocês sabem quem que ele é? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tem até o nó, já aparece o nome dele aqui no Google, ó. Esse desgramado, cara, com certeza ele tem pelo menos uns 150, 160 de key. Esse desgramado é... Aqui a fotinho dele aqui, ó. Renata Moedro na D.I. Rodrigues. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Ó. Será que aqui... Ó, um pitaco aqui do currículo do Renatão, ó. Possui graduação em Engenharia de Produção Civil pela Universidade do Estado da Bahia, Uneb, 2000-2006, ocupando a primeira posição no Enad, 2006, e graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, 2000-2004, por aproveitamento extraordinário. Foi aprovado com nota máxima e na Especialização em Direito Empresarial na UFBA, 2004-2006, e laureado com nota máxima, 10, com distinção, na Dissertação do Mestrado em Direito Privado e Econômico da UFBA, 2005-2007. Do Araújo, superchatei R$ 2,00. Xande já viu o Michel Elias de imitando. Cadê o doble? Nunca vi, não, irmão. Foi coordenador adjunto do curso de Direito da Faculdade Batista Brasileira, FBB, e professor desta instituição, 2005-2007, da Uniana, 2006, da Faculdade de Tecnologia Empresarial, FTE, 2007-2008. Lecionou Direito Comercial como tirocinista, monitor e professor substituto da UFBA. Aprovado em primeiro lugar em seleção pública e lecionou Direito Mercantil, Financeiro e Econômico como professor assistente na UFT. Aprovado em primeiro lugar no concurso público. Cursou doutorado em Administração e Finanças Estratégicas da UPM, depositando teses sobre governança corporativa, assim como o ENLI, European Master in Law and Economics, na condição de bolsista da Comissão Europeia pelo ERAMUS, Mundus Scholarship. Primeiro lugar do mundo na seleção pela categoria A. Atualmente é perito criminal do Departamento de Polícia Técnica da Bahia e pesquisador filiado à ABDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, e ao COMPEDE. Tem experiência na área de Direito, Engenharia Legal e Finanças, com ênfase em governança corporativa e análise econômica do direito, atuando principalmente nos seguintes temas, direito da empresa, mercado de capitais, finanças estratégicas, criminalística e políticas públicas. O engraçado é que quando eu vi o 3-8-1 a primeira vez na internet, sabe o que eu achei? Eu achei que ele era um... Eu percebi que ele era um cara inteligente, só que eu não me aprofundei em pesquisar sobre ele. Eu vi ele falando lá, acho que foi no canal do Petri, né? E a primeira vez que eu vi ele falando, eu falei, Caramba, esse cara é inteligente, mas ao mesmo tempo me parece que ele tá fazendo extrapolações, né? Talvez ele só queira ser visto. Pensei um negócio assim, sabe? Rapaz, depois que eu peguei um outro vídeo dele e vi ele apresentando a tese do juro negativo, eu falei, cara, esse maluco aqui é muito mais inteligente do que eu pensava. E assim, o currículo, tipo, Olavo de Carvalho não tinha nem ensino superior, tá? Não tô mostrando o currículo aqui pra falar que o cara é foda, mas o currículo, ele... Quando você percebe que o cara é inteligente, você vê que ele tem um currículo como esse, uma coisa acaba amarrando a outra, né? Um assunto que eu acho que... Mostra que o cara realmente é disciplinado. Pô, o cara é muito inteligente, velho, tá louco. No Brasil, se a gente tivesse mais pessoas assim, cara... Talvez eu poderia trazer pro... Mas é uma... As pessoas, infelizmente... Pastor Júnior, eu posso shortar BTC? E o detalhe mais importante é que um cara com um currículo desse, do Renato, porque você pode ver, a maioria das pessoas sofrem lavagem cerebral, né? Dentro do sistema. Ele é um cara que não sofreu a lavagem cerebral, pelo contrário. Ele, na verdade, foi o oposto, né? É um cara que passou pelos bancos das universidades, estudou, e é um cara que enxerga. Ele enxerga a coisa como é, né? Tem muita gente aí que tem 160 de QI, só que é totalmente a mentalidade moldada pelo sistema, né? Então, isso daí já é mais um traço de inteligência que o cara tem. Só vão entender a necessidade do Bitcoin quando o bicho apertar. E aí, o assunto que eu ia falar agora, sobre a utilização de PGP, as pessoas só vão querer aprender a utilizar PGP quando sentirem a necessidade dessa utilização. Então, está chegando aí o nostre, que seria uma possibilidade interessante da gente ter uma conversa P2P. Defino que é a mentalidade moldada pelo sistema. Puxa, é literalmente isso daí. É ao pé da letra. Quando você passa pelos bancos das universidades, você vai estudar economia, vai estudar direito, etc. Você aprende o que a faculdade te permite aprender. Existe um filtro lá, certo? São pouquíssimas e raríssimas as pessoas que, por conta própria, enxergam, adquirem outras percepções de realidade através da sua inteligência, sua inteligência bruta mesmo, de analisar outras teses e poder estabelecer um contraponto e conseguir encontrar a verdade no meio disso tudo, né? E a lavagem cerebral é muito forte. Tanto que é como eu falei. Tem muita gente com QI alto que passa pelas universidades. Só que a pessoa acaba perdendo inteligência. Porque ela fica travada só naquilo que ela aprendeu lá. Entendeu? E daí a pessoa acaba defendendo teses que o sistema quer que ela defenda. A promessa do WhatsApp era justamente essa, né? Você conversar diretamente com outra pessoa sem ter... Uma das dicas que a gente dá no livro e no curso lá, quem tiver interesse no curso ainda vende no Refúgio Bitcoin. Qualquer CPF válido funciona e aceita Bitcoin. Você nem se dó. Ah, ele tá falando do curso que eu falei pra vocês, ó. Nós seremos livres e ricos como ninguém jamais foi. Ou seremos escravos como ninguém jamais foi. Depende da agora, desse instante, da decisão que cada um de nós vai tomar. Se nós vamos dominar a tecnologia do Bitcoin ou se nós vamos ignorar ela, como pessoas no passado ignoraram a tecnologia da energia elétrica ou da internet. O que aconteceu com as pessoas, as famílias e os países que demoraram mais de adotar a energia elétrica e a internet? Eles foram obterados financeiramente. Se você não quiser ser obliterado financeiramente, está na hora de você aprender a utilizar o Bitcoin a seu favor. A determinar a sua independência e soberania financeira. Se você acredita na grande mídia, se você acredita na Big Pharma e se você acredita nos grandes governos, essa mensagem não é pra você. Se você já entendeu que os governos e as grandes corporações não são suas amigas, ao contrário, impõe engenharia social pra destruir você, moral, financeira e fisicamente, essa mensagem é pra você. Eu lhe trago as boas novas, eu lhe trago o evangelho, eu lhe trago a ferramenta da sua soberania financeira. O treinamento Bitcoin Black Pill. Você vive em um país onde vale a pena ser honesto ou vagabundo? Onde vale a pena ser vagabundo, não vale investir. Onde vale a pena ser vagabundo, não vale se esforçar. Onde vale a pena ser vagabundo, não vale empreender nem trabalhar. Eu e o meu co-autor no grande livro Bitcoin Red Pill, Alan Shrum, estamos lhe apresentando a oportunidade, através do treinamento Bitcoin Black Pill, de aprender como acessar, através das nuvens, o mundo onde vale a pena ser honesto, onde vale a pena empreender, onde vale a pena acumular, onde vale a pena ser decente. Esse mundo é o mundo da auto-custódia de Bitcoin. Seja bem-vindo ou se arrependa amargamente. O link está aqui abaixo. Há 5 anos, eu e Alan criamos um livro, Bitcoin Red Pill, ensinando as pessoas a terem auto-soberania. Diariamente, 5 a 10 pessoas me ligam pedindo tutoriais. Existe isso infinito na internet, mas nós estamos dando agora mastigado e com suporte, através do treinamento Bitcoin Black Pill, que estará aberto entre os dias 4 e 11 de agosto. O link está aqui abaixo e você será bem-vindo. Faça esse curso e você será capaz de aprender da prática com suporte mastigado como ser soberano, como fazer auto-custódia em Hot Wallet, em Cold Wallet e como utilizar tecnologia Air Gapd, onde você não estará vulnerável a ser hackeado, pois o que nunca esteve na internet não tem como ser hackeado. Seja bem-vindo ou se arrependa amargamente. Você acha que seu voto vai resolver alguma coisa? Você acha que o voto vai resolver alguma coisa em seu país? Isso já foi demonstrado há mais de 70 anos pelo Public Choice. Se você vive em uma ditadura de exceção, as únicas maneiras de não ser um comparsa colaborador é votar com os pés ou votar com armas. Ou você faz guerra e não existe oposição organizada para fazer guerra ou você compra Bitcoin. Você não quer desinvestir? Você vai ser comparsa. Se você acha que você vive em um país que tem legalidade, você não precisa ouvir a minha mensagem. Se você entende que o seu país é uma ditadura de exceção e não quer ser um comparsa colaborador, então a sua oportunidade chegou. É o treinamento Bitcoin Black Pill, o treinamento que lhe tornará capaz de fazer auto-custódia, de ser financeiramente soberano de seus próprios bitcoins. Agora, você não vai ser mais passível a controle de capitais, expropriações forçadas e muito menos diluição por inflação. Você não vai financiar gaysismo, negrismo, nem ditaduras imundas. Você será independente, soberano. Se você quiser, o link está abaixo. Se você não quiser, eu lamento. Sobrará apenas choro e ranger de dentes. Eu sei, a maioria vai para o inferno. Eu sei, a maioria quer ser escravo pela própria natureza. Agora é hora de você escolher a salvação individual. a salvação individual. Obrigado.